Marighella consegue, 52 anos após o seu assassinato brutal, falar com esse Brasil de hoje justamente porque ele não se encontrou com o seu futuro. Cinevito número 400, essa é uma edição muito especial, eu estar com vocês aqui hoje. Parabéns! E também acho que esse filme é um dia de muitas comemorações. Marighella nos cinemas agora, a gente esperou muito por esse filme. E aí o Cinevito completa 400 programas, então eu estou muito feliz de estar com vocês. E parabéns pelo filme, antes de qualquer coisa, acho que é um filme que toca a gente de várias maneiras, são muitas emoções, muitos sentimentos. E o Wagner falou uma coisa na coletiva que durante o filme eu senti muito que era... Há uma esperança, ainda que tenha muita dor durante o filme, que a gente se revolta com várias situações e personagens, que se a gente for ali na rua agora, a gente vai encontrar algumas daquelas pessoas que estão no filme na vida real, e isso é muito assustador. Mas também há uma esperança de quando a gente ver essa história sendo contada, uma história que foi apagada, e ela está aí para a gente agora, para os cinemas, e vocês estão contando essa história também. Então, como estamos muitas pessoas aqui no estúdio hoje, eu queria saber de vocês como foi estar no filme, participar do filme, essa importância de contar essa história, enfim, de realizar essa obra, e agora também, depois, desde 2019, a gente está... Claro, o Wagner começa em 2013, a fazer tudo isso, junto com a Maria, em 2013? Sim, 2012. No Reveillon. E aí chega 2021, então, com um filme agora que a gente estava muito ansioso, então que vocês falassem um pouquinho aí de estar no Marighella, dessa importância de contar essa história, e também das expectativas de lançamento aí no dia 4 de novembro. Vamos começar pela Maria, então. Gente, bom, aquele filme, né, aquela ideia, aquele embrião de filme, não tem nada daquele Brasil, o embrião do filme daquele Brasil, não tem nada a ver com esse Brasil que a gente está vendo hoje. Eu tenho insistido de que o filme foi se fazendo com a própria história do Brasil dia a dia. Então, para mim, é muito mobilizador, esse filme é uma obra desse tempo, e ele é, ele dialoga com esses nove anos da sua feitura. Então, ele fala sobre 64, mas ele fala, 68, 69, mas ele fala com esse tempo, vai ser um filme de ficção, é uma obra cultural, é um produto, é um documento deste tempo. E é muito instigante saber que os nossos problemas, as nossas feridas, as nossas maiores dores estão abertas, as nossas feridas abertas, as nossas dores vigentes e as nossas lutas também. Do mesmo jeito em que Marighella consegue, 52 anos após o seu assassinato brutal, falar com esse Brasil de hoje justamente porque ele não se encontrou com o seu futuro, porque ele insiste em ser esse espaço de controle das suas elites. Então, é um híbrido, né, é um misto de vitória, mas também de denúncia, mas também de dor. Então, no conjunto, o que eu sinto é que é uma grande obra de denúncia e de anúncio do que precisamos fazer agora mesmo. Então, é um filme que me mobiliza imensamente. Acho que é uma grande entrega para o Brasil 2021, 2022. E eu estou muito ansiosa para ver a reação do público, das pessoas que vão se encontrar com essa obra, com esse homem, com esse alíquo, com esses artistas, com essa fala pública. Eu acompanhei algumas pré-estreias nas redes sociais, assim, a gente vê. Foi muito lindo em Salvador, acho que foi Fortaleza, a última que teve. Sim. Rio depois foi. E depois você viu Rio e agora São Paulo. Então, vocês participaram de algumas ou de todas? Eu participo de Salvador e Rio também. Rio de Janeiro. E como foi essa reação do público, assim, já de... É uma pré-estreia, claro, ainda não é o público, digamos, claro, já é o público, mas não é o... Não está na bilheteria ainda, né? Então, vocês... É uma emoção. Quando está a equipe, quando a gente... Hoje a coletiva foi muito, muito interessante. A gente teve... Foi uma aula para quem estava lá ouvindo vocês também, contando de todo esse processo. Como é que é ver o filme agora numa pré-estreia, sabendo que tem tanto amor também naquele lugar, das pessoas que estavam esperando, amigos e até público, né? Que foi e acompanhou. Apesar do filme ter sido... Ter estreado fora e ter sido... É, que eu já entendi. É o que a gente mais queria era que estreasse no Brasil. Então, foi realmente muito emocionante, finalmente, isso acontecer. Em algum momento eu falei, será que não vai? Principalmente por esse... Por contar essa história para brasileiros que normalmente não conhecem a própria história. E é muito importante a gente conhecer. E que isso abra uma discussão para que as pessoas pesquisem mais sobre a época, sobre o Marighella, sobre o que está acontecendo agora, o que ainda se repete agora, que pessoas são essas que ainda estão no poder, que ainda oprimem tantas outras, e que a gente possa reacender uma urgência de luta, de movimento, de algum tipo de mobilização, seja ele qual for, que você se identificar para fazer alguma mudança. Acho que de estudar a nossa história, né? O Wagner falou também... O Brasil, principalmente. É, e acho que foi o Wagner que falou de quando ele ouvia essa história, essas histórias que são apagadas, elas sempre foram contadas pelo poder, né? Então, por isso a gente acaba aprendendo por outro... E depois que a gente... Não sei, não digo nem na escola, mas talvez dentro de casa... Na escola também. Na escola, que a gente lê também. Enfim, depois a gente percebe que não. Não é assim, não é bem assim, né? E tem... Enfim, são várias questões. O Marighella fala de um Brasil daquela época, mas fala de um Brasil de hoje. E aí você traz a questão da religião, que a gente também... Hoje, até na coletiva, foi até meio que questionado isso com você sobre o papel da religião naquela época, hoje. Tudo é muito parecido. E assustador também. Porque a gente vê a ficção, mas a gente vê a vida real. Então, para você, como foi também estar no filme, colocando essa questão ali na telona agora? Muito afeto, muita emoção, muita entrega, muita conexão e uma necessidade de mostrar que a fé pode ser engajada, consciente, ter compromisso com o tempo presente, que fé não precisa, nem deve ser instrumento de controle, de punição, culpa e medo. Muito pelo contrário. Pode ser uma experiência de amor profundo pela vida. Então, para mim, muito emocionante participar desse filme, ajudar a colocar para o mundo a história do Marighella, a história de resistência e de anunciação de um outro futuro possível. E na arte, né? Acho que a arte também está... Contribui muito para isso, né? Para a gente, para entender a nossa história. A arte mobiliza afeto. É, exatamente. A arte é uma forma de mudar... Porque às vezes a gente acha que vai mudar o mundo apenas no convencimento. Mas o ser humano é... Essa é uma visão muito colonizadora, sabe? Nós somos corpo, nós somos memória afetiva, nós somos emoção, nós não somos uma mente ambulante. Isso é muito eurocêntrico, entendeu? Sou homem negro, dialogo com africanidade, ancestralidade, eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. E eu acho que a arte toca aí. A arte não é... Não quero diminuir a importância do diálogo que procura deslocar o pensamento. Isso também é importante. Mas não só. Tem que mobilizar afetos para produzir mudança. E acho que a arte entra nessa consciência e nessa experiência de vida. Verdade. Humberto, você tem uma... Eu não vou contar aqui, claro, porque é spoiler, não vamos... Mas é uma cena muito emblemática também, sua. Acho que no filme muito... Que resume alguma das coisas de alguns dos personagens de todos eles que estão ali daquela turma, enfim. E como foi para você essa entrega também de contar essa história do Brasil, da gente, da nossa luta. É uma luta que a gente... A gente segue lutando e segue buscando uma resistência. Como foi também para você estar no Marighella com o Wagner na direção também? Foi uma coisa que eu perguntei para o Wagner. Ele como ator, agora sendo diretor, e como foi escolher esse elenco, né? Então, como foi também agora ser dirigido pelo Wagner também? Ser dirigido por um ator tão sensível, interessado, apaixonado pelo ofício e pelo Brasil como o Wagner foi uma maravilha. E o Wagner deu muita liberdade para a gente em todo o processo de preparação e acho que talvez por isso os personagens no final das contas tenham tido os nossos nomes porque a gente foi dando muito da gente também do que a gente queria dizer. Essa cena que você fala se o que a vida se o que a vida quer da gente é coragem, eu acho que o meu personagem e todos os nossos personagens entenderam isso e dedicaram boa parte da sua vida e a sua vida à luta, às ideias que acreditavam. E eu acho bonito chegando perto da fronteira e do tal do spoiler porque é difícil falar, mas eu acho bonito o que eu acho louco naquela cena que quando eu li eu fiquei doido é porque não tem necessariamente só a ver com sacrifício, porque é claro que é um sacrifício, mas tem a ver até no último momento, no último gesto, com uma ideia de coragem e de amor pelo Brasil porque o que ele está fazendo é se retirando para que existam três crianças, que existam aquela mulher, aquele pai e que continuam em uma luta. tem uma coisa que eu falo que eu gosto nessa cena que é foda-se o Brasil. Eu acho legal isso porque no final das contas ao mesmo tempo que é verdade, ou seja, eu estou indo, não é verdade também, tem o que de mentira nessa frase porque eu estou saindo para que fiquem três crianças, talvez essas três crianças estejam hoje lutando contra os monstros que os seus pais lutaram lá atrás, o que é triste, mas o que é importante de se pensar. Então nesse sentido eu acho que fazer esse filme foi uma coisa que a gente não esquece, não tem dimensão, talvez daqui a muitos anos a gente converse, talvez não, com certeza, isso é uma coisa importante nas nossas vidas, reacender esse Brasil interessado em conhecer a sua história. E agora, claro, eu preciso encerrar, mas daria para citar uma cena emblemática de cada um de vocês, agora enquanto o Humberto ia contando eu fui lembrando das cenas de vocês que me marcaram muito, mas enfim, daqui a 20 anos, quando completar 20 anos de Marighella a gente faz um programa especial. Vai fazer um encontro. Tá certo. Falar como funcionou para o Brasil melhorar. Vai estar no Cine Vitor 1.400. Boa. Haja tempo editar esse programa, isso tudo. Valeu, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso em que a gente se encontre em outros filmes e sucesso para Marighella que é muito importante e obrigado também pela arte de vocês no filme que emociona a gente e a gente sai, dói, mas a gente sai. E você disse... Vamos usar essa dor para movimentar. Você disse que é frustrante a gente saber que a gente sai na rua agora e reconhece essas pessoas que tanto mal fizeram, mas é sempre bom lembrar também que a gente continua reconhecendo as pessoas que lutaram e lutam e tem luta. E que elas continuem, que elas sejam ainda mais reconhecidas. É isso, exatamente. Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu.